A carne já tá pronta? Luzcar, tá aqui ó Ó lá, Luzcar, ó lá Casa de pau d'água é isso, né? Nossa senhora Rapaz do céu, meu Quem que falou que hoje vinha tomar uma aqui? Meu pai Meu pai? Ai, Kai, você viu o que você fez ontem? Luzcar, ó, o copo tá aqui, já lê Eu ia deixar, mas depois eu falei De repente amanhã a bateria pifou Apagaram dinheiro Aí ele fez a burrice de chamar o seu anésio pra ir lá apagar a luz Aí você fez burrice dela Aí quem disse que ele achava o lugar de apagar a luz Você vê lá, porque ele mexeu em tudo quanto foi lugar Não sei se ele ligou alguma coisa lá no rádio, alguma coisa, não sei Em tudo quanto foi lugar ele ia mexendo E nada de apagar Meu filho precisou Quem que ligou? Ah, eu liguei pra Marina Primeiro eu liguei pra Natália Depois eu liguei pra Marina Depois eu liguei pro... Não, assim mais que eu liguei Operação Força e Luz Apertava o botão do SOS Pra apagar a luz Aí eu liguei Aí ela desce tudo aqui desesperada Tinha que apagar a luz Aí eu falei, agora você tá aí Eu liguei pra você contar Aí eu explico